Você ainda não tem casa própria? Ah, mas agora você pode ter e por apenas R$ 119.990,00 aqui no Residencial Vida Nova Ribeirão, a sua vida vai mudar, eu tenho certeza. Gente, eu lembro, não são casas de condomínio, elas não são geminadas, são casas terras e você tem toda a liberdade para deixar como você quiser. Olha só que linda sugestão da casa modelo, tem até piscina, olha esse quintal, você pode ampliar a cozinha, você pode fazer mais um cômodo, enfim, tem liberdade mesmo, né Siene? Isso mesmo, Vida Nova Ribeirão, terrenos de 160 metros, as casas são 46.7 de construção, um bairro planejado para você, qualidade de vida. Lembrando que não temos condomínio. Pois é, gente, tem toda uma infraestrutura aqui perto, tem escola, vai ter também posto de saúde, o projeto é maravilhoso, venha conhecer. Muito verde, pistas de caminhada, pista de ciclismo, qualidade de vida no Vida Nova Ribeirão. E traz os documentos para fazer o cadastro, documentos comprovante de renda, residência, o pessoal vai atender com maior carinho, né? Isso mesmo, estamos aqui no local do empreendimento, com atendimento de segunda a domingo, todos os dias, pessoal, das 9 às 17 horas. Aqui na rodovia Alexandre Balbo, quilômetro 332 e meio, e tem também plantão de vendas na São Sebastião 462. Residencial Vida Nova Ribeirão, você tem que conhecer.